Pompapete Bem, Pompapete é um mod Que modificava com o jogo de futebol Do Playstation 2 Se eu não me engano Em 2012 que aconteceu isso E aí foi lançado esse mod Pompapete E tá até hoje lá, tipo, você pode baixar no PSPPPSPM Como chama? PPSPP É esse simulador aí E tem lá o Pompapete 2022 Eu mesmo, eu não joguei Eu não cheguei a jogar esse jogo Mas mesmo assim, interessante O mod Pompapete Mas, enfim, é isso aí Pompapete Um jogo piratão Um mod da hora Para o Playstation 2 Está lá o Pompapete 2022 Na PPSPP Enfim, vamos para o próximo Simpsons do Brasil Bem, o Simpsons do Brasil Foi um episódio da Fox Do Simpsons em si Que, tipo, um dia O Simpsons foi viajar no Brasil E depois está aí O desenho começou Vai ser piata Contra o Brasil Falando que aqui no Brasil Tem invasão de macacos Que no Rio tem muita sal Que, por exemplo A Xuxa Era muito Era um programa infantil Muito sexualizado E não, isso não deu certo E não, isso não deu certo A Clopos recusou A mostrar o episódio Na televisão brasileira E a prefeitura do Rio E o presidente do Rio Sabe Fez ameaças de processo Contra a Fox Mas no final Ficou tudo bem E eu lembro que eu assisti Esse episódio Na televisão Enfim Muitas tretas Eu gosto desse episódio Vamos para o próximo Fake News Bem, Fake News É uma notícia falsa Praticamente Por exemplo Alguma pessoa Filma Fake News E divulgou Fake News Fake significa Falso E News Notícia Ou seja Notícia falsa Então a pessoa Está espalhando Sem querer Um Fake News Entendeu Por exemplo Outra pessoa fala Para outra pessoa Um Fake News E essa pessoa fala Para outras pessoas Um Fake News Ou seja Vai se espalhando Como se fosse um vírus Isso é Fake News Acho que tenho certeza Que vocês já conhecem O que é Fake News O que os Fake News fazem Enfim Vamos para o próximo Bolsonaro e Deus Bem Bolsonaro e Deus Vou explicar o que está acontecendo Bolsonaro ele ficou falando muito Sobre Deus Tipo essa palavra aí Que está na tela E é isso aí Tipo Ele fala que A minha força Vem de Deus Só Deus me tira Na carreira Antepresidente Essa palavra Então Está tendo esse meme aí Bolsonaro e Deus Entendeu E é isso Bolsonaro e Deus Vai ser interessante Vamos para o próximo Eleições de 2018 Foi fraudada Bem Vamos lá né Bem Eleições de 2018 Foi fraudadas Bem Não Não foi fraudadas Já que Segundo o Jair Bolsonaro Tipo Ele tinha que ter ganhado Na primeira Do primeiro turno De 2018 E aí Ele ficou nervoso Porque ele não ganhou E ele falou Que foi fraudada Mas não As eleições de 2018 Não foi fraudada E ficou assim né Bolsonaro passou vergonha Pelo jeito Então É Ele perdeu o primeiro turno Mas ele ganhou Tá aí ó Mas praticamente Resumindo Não A eleição de 2018 Não foi fraudada Era falso Vamos para o próximo Ah morre Porra Bem O Ah morre porra É um meme Do Silvio Santos Que Uma vez Ele estava lendo Alguma coisa Ele gritou Ah morre porra E virou um meme Viral da internet Brasileira E aí Os youtubers Começaram a usar Esse meme aí Para os momentos Engraçados Eu vou deixar um trecho aí Do Silvio Santos Gritando Ah morre porra Esse meme aí Soldado Morre porra Enfim Esse é o meme Bem Vamos para o próximo Morre diabo O morre diabo É um meme Que Esse cara aí Fala Ah morre diabo Vou deixar um trecho aqui Daqui a pouco Mas nós estamos Do meme Agora vem Agora o que vem Por trás do meme É uma coisa prática Bem O cara do meme Ele se chama Emílio Eduardo da Rocha Vamos chamar de Eduardo Só O Eduardo Ele matou Sua própria mãe E tipo Ele depois Ele fugiu E Captaram ele E fizeram Essa endrifista Aí ele falou Ah morre diabo E aí virou um meme É Esse meme aí Legal Mas A história Verdadeira do meme É Triste Bem É isso E hoje Dizem que ele construiu Sua banda de rock Entendeu Depois de cumprir Quatro anos de prisão Mas Isso não é nada oficial Então Quem sabe Então onde está O Eduardo O maior diabo Mas é isso aí Vou deixar o trecho agora Passar aí Você viu o cara Falar com você Ah morre Diabo Tô falando Não tô falando Então morre Diabo Treta News Bem Um canal do Treta News É esse mascote aí Que ele explica É um youtuber Que usa esse mascote Para Explicar a treta Ah Felipe Neto Tretou com um podcast E tipo É Cato Calático Pricou com outro youtuber aí E praticamente é isso Esse é o canal Treta News Ele fala sobre Treta dos youtubers Ou treta dos famosos É isso É tipo Sei lá Priga dos famosos Mas só que do youtube E é isso aí Hum Interessante até Enfim Vamos ao próximo Twitter E Junior Bill Bem Sobre isso Verdade Eu fiz uma pesquisa rápida Uma pesquisa pequena rápida Que sim O twitter Ele fez uma espécie Chernobyl Club Para dar notícias Atualizadas Sobre o Chernobyl Tipo por exemplo Como está o Chernobyl Nesse exato segundo E nesse exato momento É isso aí Chernobyl Club No twitter Que o twitter Fica dando notícias Sobre o Chernobyl Tipo por exemplo Como está o Chernobyl Qual o status Do Chernobyl De estar mais perigoso De estar mais Seguro E é isso aí Fica dando Fica dando notícias Sobre o Chernobyl Atualizadas E é isso né Quem quer participar Do Chernobyl Club Lá no twitter Participa Vamos ao próximo Interessante a ideia Nekunei Bem Nekunei é um meme Que é um caro Cantando Nekunei Nekunei O Nekunei Ele fez também clipe Com a Jojo Dodin E também Nekunei Apareceu no programa Do Rodrigo Faro Mas na verdade Resumindo Nekunei é um meme Que eu vou deixar um trecho Para vocês verem agora Nekunei 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 E hoje em dia O Nekunei Está com seu canal Particular lá É isso aí Bem Vamos ao próximo Chimaples No In Lixo Bem O Chimaples No In Lixo É um cantor de rap E hip hop Então Tipo Ele tem dois canais É ligado Tipo Ele tem o Chimaples Que é É de um canal De conversa E o In Lixo Que é um canal De hip hop Mesmo Que é dele E é isso aí Esse é o Chimaples No In Lixo Esses dois canais Aí que é a mesma pessoa Bem É isso Vamos para o próximo Qual é a senha do Wi-Fi Bem Qual é a senha do Wi-Fi É um clipe de música É do Internson Nunes Que Ele fala Daquele momento lá Que você tem que pedir Para a pessoa A senha do Wi-Fi Entendeu Primeiro você elogia a casa Você fala que a casa é bonita Depois você pede a senha do Wi-Fi Ele fala desse momento aí Bem É um clipe de música Do Internson Nunes aí Eu vou deixar um trecho Para vocês verem Enfim É isso Vamos para o próximo Coleiro Bruno Bem O Coleiro Bruno Era um ex-flamentista Do Do flamenco Que ele jogava futebol Ele era o coleiro Mas o Coleiro Bruno Ele teve uma relação Com a Com uma mulher Chamava Elisa Jamútil Que Tipo Depois de ter relação Com o Bruno Com o Coleiro Bruno Ela encravitou dele Mas o Coleiro Bruno Não aceitou o filho Falou que o filho Que o filho Não era dele Então ela quis Que ele pagasse pensão E Coleiro Bruno Não gostou disso aí Então Ele ameaçou Contra a vida dela Até que Passaram dias E aí tipo É Ele participou E matou Praticamente A Elisa Samútil E ele foi Condenado a mais De 20 anos De cadeia Depois de Cobrir Supostamente A pena Ele foi Participar de um Time Amador No Rio Janeiro Agora qual time Ninguém sabe Que é Mas é Amador Bem Vai 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 Enfim Esse é o Coleiro Bruno Né O Coleiro Mais Polêmico Para Esse Brasil Enfim Eu não vou Dar muitos detalhes Eu falei Só o Pasco Só o que aconteceu Com esse Coleiro Bruno Enfim Vamos Vamos para o próximo Grávida De Taupaté Bem A grávida De Taupaté É essa aí Bem Essa grávida aí Tipo Como se chamava mesmo Maria Verônica Ela fingiu que estava grávida De quatro gêmeos Sabe Era Era quatro meninas Ela fingiu Vingiu até que uma hora Né Claro né Foi descoberto Que na verdade Era enchimento E pedaço de pano E silicone E tipo Foi Foi descoberta Impostora Né É Eu queria isso aqui Vou mostrar agora Ó É para ela A grávida Taupaté É Que situação Terrível Né Vamos Vamos para o próximo MC Pulse Bem O MC Pulse É um MC Que canta Trap E sim MC Pulse É sim Polêmico Sim Já que ele teve Relações Com a facção Arranjou tretas Com a polícia Porque ele Foi investigado Por Suspeito De tráfico De drogas E também Ele teve Relação Com Com Cancelamento De show É isso mesmo E é isso aí MC Pulse É o MC Pulse Que Ancha treta Isso aí Hein Mas Prepara que ele melhore Né Enfim Vamos ao próximo MC Lourenço Tem MC Lourenço É um Funkirinho Que Ele já lançou Várias músicas Já Inclusive Uma famosa Você é sua Amiguinha Que é sobre Da minha motinha E esse funk Foi sucesso Do MC Lourenço E eu lembro também Que ele apareceu Em vários Programas De TV Ele já apareceu No Rodrigo Faro E no Balanço Geral E praticamente É isso Esse é o MC Lourenço O vanquirinho Mais amado Desse Brasil E hoje Ele tem O seu canal Lá MC Lourenço E bom É isso Vamos ao próximo Loro José Tem Loro José Era um Mascote Do programa Mais você Que Tipo Que esse Louro Era da hora Tipo Ele suava O programa Ele suava Tudo lá Entendeu Ele interrompia O Loro José Era da hora Quem fazia O Loro Era o Tom Fega Entendeu Ele fazia bem O Loro José O cara é muito Louco Ele foi muito Importante Para Ana Maria Praga E para Você é mais O programa Em si E hoje É Hoje ele tava Descansando em paz Dá um lugar melhor Enfim Vamos ao próximo Barone Bem É o MC Barone Da Love Funk Praticamente Bem A diferença do MC Barone É que ele mostra O dia a dia Do MC Da Love Funk É Ele fica mostrando O dia a dia Dos MCs Da Love Funk Enfim Esse é o canal dele Bem Vamos ao próximo Monteiro Lopato É racista O Monteiro Lopato É racista Sim Ele é racista Só que ele Montou uma carta Nos anos 30 Falando um monte De coisa racista É uma altestão A carta Não foram ler Tudo isso não Mas eu Eu assisti um vídeo Na internet Que sim Tipo na carta Tinha um monte De coisa racista Envolvendo até mesmo Os Cuscus Glans É aquele pessoal lá Que usa um capuz Branco lá Que são racistas Então O Monteiro Lopato Ele escreveu Uma carta Sobre racista Entendeu Zoando Tipo falando Que negro Deu em seu lugar Entendeu E essa carta Foi escrita Pelo Monteiro Lopato E É isso né O Monteiro Lopato É sim Eu acredito que sim Ele é racista Na minha opinião Bem É Chapos dessa ideia Mas Pelo meu entendimento Na minha opinião Sim O Monteiro Lopato É racista Mas Aí Pelo menos Ele vende Uma obra da hora O Seed do picapá amarelo Da hora até A obra dele Bem Mas que pena Que ele não teve Muito juízo né Mas enfim É isso Vamos para o próximo Hey Nerd O Hey Nerd É um youtuber Que fala sobre Filmes Jogos Notícias Da cultura pop Em si É isso Esse é o Hey Nerd É tipo É tipo Um jornal Mas só que Só que Sobre filmes Sobre jogos É isso Esse é o Hey Nerd Né É um noticiário De cultura pop Enfim Legal Bom trabalho dele Até Vamos ao próximo Plusão Mano Só pensa de um Tiozão Foto e complicado Então Plusão é um youtuber Tipo Polêmico Também Que já teve treta Com outros youtubers Tipo o Gabriel Monteiro O Plusão O Plusão Ele já fez Já vídeos Desse desafio Também E também Já fez vídeos Já de música Ele é cantor Inclusive E dizem que Ele é um ogro Mas vai saber Né Esse é o Plusão O tiozão Mais chapato Desse Brasil Resumindo É só um cara Polêmico Na internet brasileira Enfim Vamos ao próximo PC Sigueira Bem PC Sigueira É um youtuber Que fala sobre Opinião e história Praticamente Que um dia Ele foi acusado De pedofilia E acusaram ele Entendeu E aí ele falou Que é fake news Entendeu Teve uma treta Entendeu Teve podcast Entendeu Já que ele Supostamente Tinha uma foto De uma menina De 6 anos Mostrando suas partes Íntimas Entendeu E ele compartilhava Essas fotos Com outras pessoas Com os amigos Dele E aí o PC Sigueira Falou que é fake news Que é mentira Entendeu E aí o outro E aí as pessoas Ficam suspeitando Entendeu Mas também é foda Mano O cara O cara Fazer isso É complicado Ele tem uma doença Ainda grave Ainda Que ele tá Precisando de Antador pra andar Entendeu Mas se é real Se é real Ou não Eu não sei Entendeu Pesquisei Ninguém sabe Se é real Ou não Que ele fez Bem É Prepara que não Enfim Vamos ao próximo Pedrinho Matador Bem O Pedrinho Matador É um serial killer De 1954 Que ele sim Ele matou mais de 100 pessoas Em total E Hoje em dia O Pedrinho Matador Ele faz podcast E E Agora ele é um ex-assassino Entendeu E é isso Bem Simplesmente Insano Enfim Vamos para o próximo Mamadeira de piroca Bem A mamadeira de piroca É um fake news Que foi publicado Em 2018 Que fala Que o PT Estava distribuindo Mamadeira de piroca Nas creches Mas não É fake news Isso aí E na verdade Essas mamadeiras de piroca São vendidas No sex shop E não Não era só A mamadeira de piroca Tinha o kit gay Tinha livro Tinha tudo Entendeu Segundo o Jair Bolsonaro Tipo O governo petista Destruiu o kit gay Nas creches Das escolas Mas não É fake news Isso aí Enfim Teve essa treta aí Em 2018 Enfim Vamos ao próximo Brasil fala espanhol Bem Brasil não Não fala espanhol Tipo Mas engraçado Que os nossos vizinhos Tipo Portugal Falam em tom espanhol Sabe Pelo que eu percebi O Brasil é o único País da América Latina Que não fala Em tom espanhol Vamos dizer assim E por que o Brasil Não fala espanhol Bem Porque os Os espanhóis Fizeram um tratado Com os portugueses E principalmente Aqui nós estamos Cercados né Pelo país Que se fala em espanhol E é bom para você Viagens e negócios Mas não Brasil não fala espanhol Isso foi Isso é confirmatíssimo Enfim É isso Vamos para o próximo Maria Clara e JP Bem Maria Clara e JP É um canal infantil Para a família inteira Que mano É viajado Os negócios Tipo isso aí O novo bebê ali Mano Viajou hein Mas beleza Enfim É um canal infantil É Vamos ao próximo Pulp Bem Os pulps Seriam um itite Por exemplo O cara pega lá O hotel Trifânia E modifica ele Colocando palavrão E um monte de coisa E um monte de coisa E um monte de coisa zoada E os canais que fazem Esses pulps São o Telezoano O Terráqueo E para começar Esses pulps Não são nem chamados De youtubers Sabe São chamados de Os pulpers Tipo o Telezoano É um pulper O Terráqueo É um pulper Sabe É isso Enfim É comunidade pulpe Engraçado até Enfim Vamos ao próximo Kret Bem A Kret é uma cantora E um youtuber também A Kret também Ela já fez Já um clipe de música E vou deixar um trecho Para vocês verem E prepare Que não está Copy art Enfim Vou deixar um trecho Para vocês verem Ah E hoje Ela tem um canal O canal dela é de boa Vou deixar um trecho Chega Tá bom Já Então É isso aí É Enfim Vamos para o próximo Motivos para Odear o Brasil Feito por Krenkos Bem Isso é polêmico Foi quando um americano Fui morar aqui no Brasil Por três anos E aí ele voltou Para os Estados Unidos E aí ele criou Uma lista De 20 motivos Para odear o Brasil Enfim Eu vou mostrar aí Para vocês Os motivos Vou mostrar aí Os dois motivos Aí Pronto Eu mostrei um dos motivos Que ele escreveu E quem quiser ler Para o vídeo E é isso É isso O cara aí Visitou nós aqui O americano Foi lá Ficar o Brasil Ficou putasso da vida E escreveu uma lista Para odiar o Brasil E é isso Vamos para o próximo Você sabia Bem Você sabia É um canal De curiosidade Fala sobre Ali Dinossauro Feito por esses dois aí Daniel Molo E Lucas Marques E a revolução Dos dois Mano Simplesmente é incrível Do 2013 Até para cá De 2022 Mano Tá incrível O canal deles Tá muito legal Muito legal mesmo Parabéns Nesse canal Você sabia Resumindo Você sabia É um canal De curiosidade E documentário É isso É isso Tá aí Tá aí Vamos para o próximo Tiago Meia Tira assalto Winterson Nunes Bem Sobre esse caso O Tiago Maia Ele foi casar E ele chamou Winterson Nunes Para ser padrinho Mas o Winterson Nunes Não quis ser padrinho E aí De acordo com Winterson Nunes Não de acordo com Winterson Nunes De acordo com A internet em si O Winterson Nunes Não quis ser padrinho Porque ele tinha inveja Já que o Tiago Maia Conseguiu ser Conseguiu ter Mais escritores que ele E ele não é E com isso O Winterson Nunes Não é mais o número 1 Agora é o Tiago Maia E aí teve treta E aí teve treta Dos famosos E depois E aí Depois dessa treta Tota O Winterson Nunes E o Tiago Maia Ficaram 3 anos Sem se falar Depois de 3 anos De repente Eles aparecem Na internet Lá Lá Parando De um prédio Sorrindo E sorrindo Para a câmera É isso E fizeram a amizade De novo Epa Pronto É isso É isso É isso É isso É isso que aconteceu É isso aí É isso aí Esse é o básico É isso Eu espero que eu tenha Explicado direito Para vocês Eu espero que vocês Tenham entendido Eu espero que eu Tenham entendido Enfim Vamos para o próximo Raul Seixas O Raul Seixas Foi Bem Ele foi um cantor De rock brasileiro Que meu Ele foi importante Ele foi muito importante Marcou bastante gente E mano O cara considerava O pai do rock brasileiro Até E uma das músicas Do Raul Seixas Era O dia que a terra parou E o maluco beleza Mano O cara foi importante Tatico isso Enfim Tá aí Raul Seixas Para quem não conheceu Eu conheço agora Enfim Vamos para o próximo Mamonas Assassinas Bem Os Mamonas Assassinas Foi uma banda De rock brasileiro Ensurado com Música pop Sabe Que Ah Foi importante Tipo Foi É Tem Tipo Tá no saldia Para quem viveu E Tipo Até que Infelizmente Um dia Eles foram Mortos Por Acidente Afião Ter feito Uma Uma curva E deu Uma curva de erro E aí Devido a isso Devido a esse erro De curva O avião Perdeu o controle E infelizmente Caiu Assim os Manoas Não Aguentando a quieta E falecendo No processo Isso em 2 de março Em 1996 O Brasil Chorou Por causa Da perca De Manoas Assassinas É Descanse em paz Manoas Vamos Ao próximo Macumba Online Bem As macumbas Online Sim Existe Sim Até hoje Você Tá um Se você Zoar muito Para procurar Macumba Online Existe Até nos Sites Que estão Ensinando Macumba Online Praticamente É isso Tipo É isso Tipo São as macumbas Online Mano É isso aí A macumba Revoluiu Bastante Com a tecnologia Tá aí A que apanhou É isso Praticamente É isso Resumindo É isso Macumba Online É macumba Online São sites Bizarros Que estão Ensinando Você Macumba E É isso É Vamos Ao próximo Maldições Do Brasil Bem As maldições Do Brasil É tipo Ah Tem várias Maldições Tipo A maldição Do corpo Seco Tem várias Maldições Tipo São lentas Praticamente Que eu Vou Falar uma Delas Aí Tipo No caso A maldição Das Três Almas Bem Essa maldição Começou Com um Etifício Do Choema Que tinha 25 andares Que infelizmente Picou fogo E 188 Pessoas Morreram No acidente E Três Pessoas No total Foi no Elevador De tentativa De escapar Do fogo Mas Morreram Queimadas E Essas Três Pessoas Que morreram Queimadas Estavam Reconhecíveis Então Tipo Não Tinha Como Identificar Quem Era Então Essas Três Pessoas Que Foram Enterradas Em Cemitério São Paulo Um Do lado Do outro Ficaram Lá Enterrados E Aí Dizem Que De ficar Perto Dos túmulos Tavam Vivozes E Gimitos E Critos De Sofrimento E Praticamente É Praticamente As pessoas Chegam Lá Perto Desses Tumulos No Cemitério São Paulo Ficam Vindo Gritos De Míticos Gritos De Pegar Fogo Sabe Aquelas Pessoas Que Pega Fogo Fica Gritando Então As Pessoas Chegam Perto Do túmulo Ficam Ouvindo Ainda Os Gritos De Queimaturas Sofrimento Bem Simplesmente Sinistro Mas Maldições Do Brasil Vamos Ao Próximo Pensionauta Bem O Pensionauta É Uma Animação Da Discovery Kids Que Uma vez Quis Lançar Um Filme Sobre Pensionauta E Foi Em São Paulo O Dia Que O Pensionauta Foi De Aventurar Em São Paulo Bem E Praticamente É Isso É O Filme Do Pensionauta Mas Só Que No Brasil É Tipo O Simples Do Brasil Mas Só Sem Muitas Piatas E Enfim O Fim Do Asperg Primeira Camata Galera Esse Fície Tem um Mó Trabalhão Por Favor Então Deixa O Like Se Escreve Para Me Convencer Mais Para Postar Mais Vídeos No Canal Por Favor E Galera Desculpa O demório Eu sei É Um Mês Tem que Postar Mano Mas É Fície Asperg Demora Um Mês Minha Fície Não É Foi Esse Cara Que Eu Estou Mostrando Na Tela Agora Parabéns Para Esse Cara Mano Imagina O Trabalhão Que Deu Para Esse Asperg É Pesquisa Para Parabéns Esse Cara Ele É O Criador Desse Asperg Enfim Eu Fim Trazer Para Vocês Verem Enfim Eu Vou Finalizar E É Claro No Vídeo Deve Ter Alguns Erros Que Eu Deixei Entendeu Eu Primeira Camada E Eu Vou Nessa Aí Galera Falou Para Vocês